Ou é a doze? Enfim. Se você conhecer alguém que tem duas joias muito similares, quebra as duas, tá? Não deixa as pessoas ter essas joias não, mano. Tenho certeza que é pra algum ritual sinistro, né? Conhecer uma pessoa que tem joia igual, que combina, quebra. É feito pra fazer ritual essas porra. Não dá pra mudar o título pelo bot? Certeza, não tem o comando disso? Sim, até a de coração de melhor amigo, mano. Quebra. Fala assim ó, é pra um bem maior. Ninguém vai fazer ritual com esse colar aqui não. Depois eu venho de lado pra missão. É que eu coloquei o bot durante a live, mano. Mas eu vou dar mais uma olhada amanhã à tarde. Ah é, até que esse. Então acho que é a última por hoje. Deixa eu só comprar aqui um negocinho. Revolver... Você não tem pulo duplo né, Cerberus? Aí você é triste. Mas comprei tudo da arma. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. E aí, bicho! Opa, eu vou me chamar. Eu não sei quem teve essa ideia primeiro de fazer peças de xadrez e sair na porrada, mas é incrível, é muito legal ver as peças de xadrez saindo no suco, em qualquer jogo, em qualquer filme. Eu tenho que ver também se tem um jeito depois de você comprar os pontos com ouro normal no canal. Enfim, eu vou dar uma explorada legal nesse bot aí, vai demorar para ter algum sorteio ainda que eu estou entendendo esse negócio de pontos, como é que funciona, é muito novo para mim. E é um negócio legal, porque diferente do outro ele pega o tempo que você está assistindo a live, não é de deixar aberto e alt-tab eu acho, não sei se tem diferença. Acho que o Harry Potter não foi o primeiro não, tem um jogo do Windows 98 que eu jogava de xadrez, que já tinha esse negócio de xadrez aqui. Onde você estava conta? É, não sei, enfim, vamos aprendendo junto aí, que eu não faço ideia. Não sei se tem que ver, mas é que você está assistindo, mas é tão bacana. Você vai virar? Não sei se. É legal. Não sei se você tiver alguma coisa. Não sei se, vou te dar uma coisa ação. É legal. Não sei se você tiver um objetivo. Bicho esporte, pô. Mas enfim, ele é um ponto mais difícil de você pegar, é um pouco mais demorado que o ponto normal do canal, pelo menos é o que eu reparei. Então é muito bom isso. A mesma porta, não sei. Não, aqui é outra parada. Ahn, tá, esse... Esse manda pra cá... Não, calma, esse... Tem que mandar pra cá mesmo, aqui manda pra cá, aqui manda pra cá... Aqui tem alguma coisa... Manda pra cá... Que quebra esse, pronto. E esse aí também eu consigo fazer acelerar mais pra quem é sub, né? Então... Melhor ainda. Orial, como que eu vou fazer com essa belezinha? Voltou às portas ali. Você quer isso? É legal! É legal! Você muito freak? Você está com medoigadas? Eu sei que tá bom também, mas é que com esse ponto do que eu não sei fazer sorteio e tal. Pelo menos eu só vejo a galera usando pelo stream element. Eu sou novato em streamers ainda. Mas estamos aí nos divertindo. Uma boa é colocar filtro de link no chat. Sim, talvez até bloquear. Porque o outro já bloqueava, acho que esse não bloqueia. Pra evitar. Por que isso não funciona? Há algo que está faltando? Precisa ter mais sangue? Chet? Você parece estar em um bom mood. Dante... Então, a amulet da minha mãe é a chave que unloca a porta para o mundo do Demônio. Um bom plano, Pop. Só o oposto, na verdade. Originalmente, era a chave para o mundo do Demônio, mas era dado para os humanos como um dono. Não importa para mim de uma maneira ou de outra. Mais importante, eu venho todo esse caminho. Zed. Compronto 2! Eu acho que não tem tempo para mais um jogo, certo? Certo? Por que não? Depois disso, nós compartilhamos do mesmo sangue. Eu vou só usar mais de você para Quincy Thatys' pequena sopa. Então, você quer um pedaço de mim também? Ok, mano. Venha e pegue-o, se puder. Você não está preocupado com ele. Você não vai esquecer o poder do devil. Onde está minha voz? Não foi. Não foi. Agora está hora de mostrar que eu fiz 5 minutos em forma de dar porrada. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. E a música que toca nessa boss fight, cara, é maravilhosa, puta merda, velho. Sai, Goku. Sai, Goku. Toma um gelinho aí, fica frio, Virgil. Caralho, mano. O cara teleporta, parece que a gente vinha e foda-se. Não irei ter existido, Virgil. Puxa a espada aí, mano. Você é mais filoso da espada, cara. Ih, rapaz. Agora puxou a espada, ficou pudo, ficou pudo, ficou pudo. Puxa a espada, sei que você tá pudo. Cadê o cabelinho? Tira esse gel aí, meu. Baixa o cabelo. Tira a florô, princesa. Não, faça isso, Virgil. Tira, mano. Tira, mano. Proibido, proibido. Parou, 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 parou. 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 Não pode. Você sabe que eu não gosto quando você faz isso. Isso aí. Preparadinho aí, Virgil. Ele acordou, ele acordou. Calma. Calma. Vamos, Virgil. Chega de virar demônio, mano. Chega. Sua mãe não ia gostar disso. Isso. Vai pra onde? Eita, porra. A gente quer que tá a seu favor, velho. Você sabe disso, né? Porque você ganhou um upgrade aí, velho. Eu quero seu upgrade. Só acaba quando termina, Virgil. Parou. Pare de virar demônio imediatamente. Agora. Não. Filho da mãe. Caralho, mano. Tudo que acabou o negócio. Nossa, Virgil. Eu te adoro, velho. Sou led. Sou ledaço, velho. Não consigo odiar o Virgil. Ele é muito estiloso, velho. É foda isso. Que isso? Tô te batendo. Pare com isso imediatamente. Pare com isso imediatamente. Você tá trolando porque minha arma não tem double jump, Virgil. Eu tô ligado. Isso pode ser... Ah! Você não vai esquecer desse double jump. Ok? Eu não entendo o que você fala quando você vira esse bicho aí. Eita. Que isso? Caralho, velho. Calma aí, Virgil. 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 Cansei. Cansei, Virgil. O cara tá me batendo na forma de Demônio, velho. Fica frio, Virgil. E caralho Aí não pode, aí não pode, aí não pode Não, parou, parou Aí eu não brinco Aí agora eu brinco Não, não, não brinco não Brinco sim Lixo Resta em paz Parou com isso? Minha mãe disse que não pode brincar com espadas Por isso eu uso no chaco Virgil, pare com isso Exato, fique parado Não, Virgil É hora de você tomar uma surra, irmãozinho Só que não Caralho, onde você veio, mano? O cara é um ninja da folha Eu sei que você teleporta Mas caralho, você está teleportando muito bem Parabéns Voltamos a esse estágio Virgil Eu e você Eu com pouca vida Você com pouca vida Você andando estiloso Para cima de mim E eu andando estiloso Para longe de você Dá para passar isso, Virgil Temos que lutar mesmo? Pare com isso, Virgil Chega de demônio, velho Chega Chega Não me dá graça de brincar com você Você não brinca justo Caralho, mano Vou morrer de novo Desgraçado Morri Não, morri não Morri Caralho, mano Eu não vou comprar item, não Eu gasto 30 continuo, mas eu não compro item Comprar item é ser injusto com o cara Saudades do Zang que zerava essa porra Muito difícil Esse Zang atual é um fracassado Que isso... O cara quebrou meu gelo, velho. Que isso... Que isso... O cara quebrou meu gelo, velho. Fala com a minha doze aqui, ó. Fica frio aí! Fica frio aí! Por me fragen, meu avião! Re vulnerable, meu avião! Vamos jogar estátua, que é briga mano a mano, velho. Demônio, demônio, velho. Parou. Todo cara enche muita vida, velho. Começou seu teleporte e o Goku calculado, velho. Demônio, demônio, jantar. Não conseguiu hajá-lo. Parou. Ele continua, cara. Ele continua. Sim. É agora, é agora, Brasil É agora que eu morro Você é louco O cara dando um chaco aqui, tá como, velho Tem fúria, velho Desculpa, mas isso não é lugar para uma garota Então pegue! Calma! Você forçou ele nisso É isso que você acha? Fúria Não é lugar para uma garota Batgirl, Mary Ou você pode esperar um espancamento Daílita Justa vai te espancar E te espancar Eu não sei de onde você veio Mas você não É, meu nariz Eu fui o... O cara que deu movimento de personagem Caramba Você perdeu Você perdeu Eu vou comer um pouquinho mais gordinha Mas tudo bem Eles fizeram errado aí Porque você tem que estimular os humanos O que está acontecendo? Eu... 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 Não sei de onde você tem que eliminar Hum... Virgil Você tem o 2 Amulets E o sangue de Sparta Você tem que ter tudo que precisava para desligar os oros Eu lhe disse antes Eu não gosto de ninguém que tem uma boca maior do que a minha Você é maluco E maluco Mesmo eu posso fazer... Isso para você! Palhaço descendo todo mundo na porrada. Ah, minha cuxa! No seu corpo flui o mesmo sangue como a mulher sacrificada. O seu pedido não pode ser feito sem o seu sangue. Foi bastante uma corrida, sabe? Se algum de vocês morreria antes de chegar aqui, nosso pequeno plano iria desistir. Portanto, meu trabalho era fazer vocês lutar com os outros, para que você fortaleça. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que guiar vocês aqui e garantir que vocês se mantivem vivo. Eu até fui tão longe como se vestirem como um idiota total! É hora de dormir, Mary. Você pode visitar sua querida mãe. Wow! Provei-me. É hora de ir para o clão desistir, Darko. Mano, o show está terminado. Impressivo. Impressivo. Eu não esperava nada mais do que os descendentes do cavaleiro. Mas você não esquece algo, Virgil? A espelha se rompe. O que você acha que vai acontecer depois? Vamos reclamar o caos. Apenas senta e espera. Espera para a morte de um novo deus. O que você acha que vai ser? É hora de ir para a morte de um novo deus. Eu vou levar o poder de um novo deus. E o que você acha que vai ser? O que você acha que vai ser com bola? Não, pô. Bola é... Parabéns, Zé! Precisa de continuar que eu me fodi.